Fala meu povo abençoado, vou fazer um vídeo para vocês aqui, faz tempo que eu queria fazer com esse amigo aqui, eu sempre encontro ele na vila aqui, trabalhando, olha lá a dificuldade que ele tem, e tem muita gente que está saudável, duas pernas, braço, e não consegue fazer o que esse rapaz faz, eu sempre encontro na avenida e vou perguntar para ele, o que o senhor mais faz? Só entulho mesmo. Só entulho, né? Agora você vê, tanta gente saudável, como eu falei, que não consegue fazer nada, né? Bota dificuldade em tudo. Foi o senhor mesmo que montou essa motoquinha, né? Então, ele adaptou tudo isso aqui, o senhor pegou o quadro da moto, né? Essa carretinha também, o senhor que montou? Foi? É, olha aí pessoal, ele montou toda essa carretinha aqui, olha que da hora, pegou o quadro da moto, olha só, aqui ó, não tem banco, ele foi arrombando aqui, e vai que vai, ele vai embora. Aí, como nós estávamos aqui, vendo que ele ia carregar, eu peguei, vamos ajudar, olha lá, veio do Maringá lá para ajudar. Estamos aqui, fazendo dano carioca, que buraco. Olha só. Então, é isso aí pessoal, não existe dificuldade para quem quer trabalhar. Só pega aqui, já limpou, já deixou limpo aqui, vamos deixar marcado aqui, para o proprietário chegar e falar, ah, agora eu vou ter que pagar, né? Porque se fosse para pagar um carreto para levar lá no PEV, né? Ele não, chegou aqui, ele viu, ninguém vai precisar, já pegou. Depois vocês vão ver ele pilotando ela. Então, tem uma arrumada aqui, ó, essa madeira aqui é lisa. Estão vendo aí como que é, né? Quem quer trabalhar, faz de tudo, junta entulho, carpe terreno, baldio, e tudo dá certo no final, né? Vamos dar um close aqui na motoca. Olha lá, pior que tinha muita coisa aqui, hein? Tinha muita coisa aí, deu certo, hein, para levar. Olha só a motocinha dele aí, ó. Como eu falei para vocês aí, vai embora. Você viu aí, né, pessoal? Quando quer trabalhar, quando a pessoa tem vontade de trabalhar, ele faz de tudo para não ficar parado, e sempre tem alguma coisa para fazer. Olha só aí, ó. Foi embora, tem uma perna só. Vocês viram aí, né? Então, finalizando esse vídeo por aqui, era mostrar para vocês que não existe nada difícil. É a pessoa que põe dificuldade nas coisas. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. E zelito até o infinito. Valeu! E aí, ó. E aí, ó.